A CIDADE NO BRASIL E estende-se para o jardim A dizer-se bons dias A nossa cara temos de espregar E os dentes temos de levar O coração tem de estar a brilhar Não te esqueças de eu Nunca temas que o dia não te traga coisas boas Levanta-te a mente e deixa que eu só te ofereça a alegria Olha, olha como brilham os sorrisos de verdade Corre, chama as tuas amigas Anda a correr sem medo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?